O curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe recebe pela quinta vez consecutiva o selo de qualidade OAB Recomenda. O reconhecimento é federal e representa um incentivo a mais para os estudantes da instituição. Esse selo chega a uma universidade só de 3 em 3 anos e serve para reconhecer o que apenas 10% dos cursos de Direito do Brasil tiveram. Os professores de Direito reconhecem esforço e têm se empenhado muito nessa questão. Assim como os nossos alunos. Os nossos alunos são muito dedicados a essa questão do ensino jurídico. Então o resultado é esse que nós estamos vendo. E a formação do aluno é um desafio. Se a gente reparar nesses números, dá para entender um pouquinho. Em 1827 foram criadas duas faculdades de Direito no Brasil. Quando chegou em 1995 já eram 165. E agora em 2016 são mais, acredite, de 1.300 faculdades. O Brasil é uma fábrica de bachareis. Tem fábricas de bachareis, produz de bachareis em grande quantidade. Então, esse selo para nós foi fundamental. Por quê? Porque reconheceu. É um reconhecimento do que esses estudantes estão fazendo. Por isso, esse reconhecimento não é apenas mais um. Tem um peso grande e é difícil conseguir. O AB recomenda um selo de qualidade nacional. É emitido pelo Conselho Federal e tem como aferição o exame de ordem, a aprovação do exame de ordem. Então existe um índice de aprovação do exame de ordem acumulado nos últimos três anos. O auditório da reitoria da universidade ficou lotado, principalmente com estudantes, que são os mais interessados no tema. O Pedro até está mais empolgado com a formatura. Você estudando, no andamento do seu curso, você saber que a universidade está sendo reconhecida em Sergipe, como a única universidade que tem recebido o selo, um selo que tem reconhecimento no Brasil todo, acho que é gratificante e dá uma confiança a mais para o estudante para poder terminar sua graduação. E o detalhe disso tudo é que a Ordem dos Advogados do Brasil reconhece com esse selo a qualidade dos cursos de direito às cinco edições. E a Universidade Federal de Sergipe conquistou todos. É inquestionável. Os fatos falam por si. Esta é a única universidade de Sergipe que reconhece o selo, recebe o selo qualidade OB pela quinta vez consecutiva. Então não é o acaso. Isto significa que estas cinco edições é só uma sequência de vitórias. Porque no Brasil, quando existia o Profão, o nosso curso sempre esteve entre os primeiros qualificados do Brasil no Profão. E logicamente, um curso com tantos selos de qualidade também deixa uma enorme contribuição. Da UFS saíram muitos nomes importantes para o Brasil. Nós tivemos recentemente na presidência do Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça o professor Carlos Brito, que se destacou em todo o Brasil, não só pela sua cultura jurídica, mas também pela sua cultura humanística e pelos votos que ele proferiu no Supremo Tribunal Federal, votos com conteúdo social que beneficiaram realmente a grande nação brasileira.